Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Este é o nosso terceiro ano e comigo também o Kiko, o Furocas e o Riklas. Olá! Olá! Olá, olá, amigos da internet. Estão bons, pessoal? Bem, eu lembrei-me que costumava dizer isto, depois deixei de dizer e achei bem de recuperar. São todos os nossos amiguinhos da internet. Aliás, vocês são os meus amiguinhos da internet. Também não tenho mais amigos, portanto, brincar. Está tudo bem com vocês, pessoal? Esta semaninha? Tudo impecável. Criptoatividades, temos ou não temos? Aproveitar a dita. Exato, comprar umas coisas e tal. Normal. Só comprar cenas. É sempre bom. Tenho uma criptoatividade esta semana. Sou um utilizador de Monero e fizeram-me target de um anúncio da Coinsby. Vocês conhecem? Não. Já te apareceu, Kiko? No Reddit? Não. Por acaso tenho usado pouco o Reddit. Pronto, ok. É um anúncio que tem-me aparecido recorrente, que é uns gajos que vendem... Eu uso Adblocker também. Ok. É uns gajos que vendem gift cards. Também uso Adblocker, mas costumam aparecer os da Agora Desk, por exemplo. O Reddit não... Não filtro. No Reddit não bloqueia tudo. Não filtro, já. Pois eu não uso algum tempo. O que é que é o Blocker, já agora? Adblocker. Adblocker. Ah, Adblocker. Ok, mas na aplicação, que é como eu costumo usar o Reddit? Ah, ok. Na aplicação não. Não dá. Não bloqueia. Sim, e mesmo no site é possível que não bloqueie tudo. No site até acho que me safo, mas na aplicação que foi onde eu vi este anúncio... Eu tenho feito uma coisa já, agora... Cada vez que me aparece um anúncio que eu não gosto, eu vou dizer que estou a ser assediado e que não quero que aquele anúncio me volte a aparecer. Eu fiz isso já noutra aplicação e durante os tempos até funcionou, eu recebi a menos antes. Epá, eu vou recebendo a diferentes. E depois a cena de rir é que eu fiz, imagina, fazia o flagways e depois recebia passado tipo 3 ou 4 meses uma cena a dizer, ah, o flag que fizeste há 3 foi aprovado. Ok, agora tipo... Ah? Daí a estar a levar coetina mesmo durante aquele tempo todo. Eu ando a fazer isso há menos de 4 meses e ainda não me apareceria nenhuma mensagem. Eu já fiz... Já deve ter reportado mais de 50 reais. Sim, mas era noutra aplicação. Ok. Era noutra aplicação. Mas vamos falar da Coinds Bill então. Tem um pouco a Coinds Bill. Estes gajos conseguiram vender-me co-ed deles. Eles são... Vendem gift cards. O negócio deles é gift cards. E no anúncio eles estão a fazer target especificamente ao pessoal de Monero. Parece mesmo lá o símbolo. Apesar de eles terem bastantes criptomoedas. Não é só Monero. Mas então é tipo aquela cena da Cake Wallet? Ah, não sei o que. A Cake Wallet tem uma função, mas eu acho que pá... Funciona no mundo todo, mas obviamente funciona melhor nos Estados Unidos. Pois é isso. A Cake Wallet é para o Monero, não é? Sim, já tentei usar e penso que era mesmo só para os Estados Unidos. Sim, mas acho que portanto já dá no resto do mundo. Mas óbvio que se calhar na Europa é mais limitado, não é? O Coinds Bill funciona na Europa. Perdemos o Kiko. Prontos. Deixa-me então continuar. Eu estava a falar da Coinds Bill. O... Eles vendem gift cards. Você não ouviu o que disseste. Deixa-me continuar aqui. Já voltas? Continua. Continua. Então, estava a falar da Coinds Bill. Eles vendem gift cards. Eu, pá, visto que eles aceitam Monero, decidi experimentar. E então... Pá, eles têm gift cards de Steam. O Steam. E sou brasileiro no Steam. Que dá jeito para ter jogos mais baratos. Compra jogos com reais. Então, um dos meus problemas era carregar a minha conta de Steam com reais. Tinha que sempre pedir a alguém que estivesse no Brasil para o fazer. Com o Coinds Bill, consegui então comprar um gift card em reais. Paguei em Monero. E gift card para cá. Levantei. Impecável. Outra coisa que aproveitei para fazer. É que eles também permitem fazer carregamentos de telemóvel. E eu visto que no telemóvel agora sou espanhol. E não conseguia fazer carregamentos de Portugal. Utilizei-os para carregar a minha badafone espanhola. E também funcionou. Muito fixe. Estou contente. Tenho um... É português na alguma coisa ainda? Pá, não sou português em muita coisa, mas quando é... Quando dá jeito, és estrangeiro também. Quando dá jeito, sou estrangeiro, exatamente. É pá, na setima é uma diferença de caraça. Os jogos ficam para aí 4 ou 5 vezes mais baratos, em alguns casos. Nossa, sim. Portanto... Não, é engraçado, não é? Como tem fluídas na internet, não é? Como que é, Kiko? São fluídas na internet. É muito difícil fazer esse tipo de enforcement, não é? É pá, é difícil, mas é eficaz. Eu por acaso tenho algum conhecimento e vou dando a volta, mas não é fácil. Muitas das vezes... Sim, sim, não é fácil, mas dá para dar a volta. O carregamento da badafone... Estava a tentar fazer com o meu cartão português, estava a ser rejeitado. Só consegui dar a volta com estes gais. Ou usava estes gais ou tinha que ir procurar outros gais quaisqueres para me carregarem o cartão. Portanto, acho que não é uma coisa que está aberta a toda a gente. Mas os nossos caros ouvintes, se quiserem um cartão da badafone espanhola ou de outro país da União Europeia que seja mais barato, podem ver se a Coinsbee permite pagar. Fico fixe. E com isto vou-lhes agora mandar uma mensagem para eles me darem um gift card qualquer. Estou a fazer muita publicidade. Esta agora é uma coisa que já trataste. Portanto, é um portal para gift cards que podes pagar em Monero. Exatamente. E outras criptomoedas. Por acaso não havia a lista. Além de outras, sim. Além de outras, sim. A lista é grande. E tem vários provedores, mas enfim, de gift cards. Ou seja, várias plataformas de gift cards em que podes... Em Portugal tem iTunes, Steam, Playstation, Xbox, PUBG, Nintendo, Badafone, IKEA. Tens Badafenas. Eles estão... Tem muita coisa, pronto. Estão recheados em Portugal, o que não é muito normal. E de onde é que vêm os gift cards? Não te sei dizer. A minha pesquisa não foi assim tão profunda. Mas dudo-se que seja legal. Se não for legal eu não conheço a Coinsbee. Só apareceu no anúncio. Fico registrado. A culpa é do Reddit. A culpa é do Reddit, sim. Processem o Reddit, que foram eles que me enganaram. Ok, cripto-atividades foi isto esta semana. E já fiquei contente. Outras cenas. Parece que o Mika foi aprovado. É verdade. Finalmente. Qual é que é o... Aliás, já tivemos cá um episódio dedicado ao Mika. Para quem não conhece, é a diretiva europeia que vai regular... Criptomoedas ou cripto-ativos ou ativos digitais. E parece que foi aprovado agora, esta semana, no Parlamento Europeu. Qual é... Quanto tempo é que ele tem para ser passado para os países? Em teoria, aquilo entra em efeito em junho do próximo ano. Ou seja, temos um ano para nos habituar. Certo. Mas a cena é... Entra em efeito, mas depois aquilo ainda tem que ter uma transposição nacional. Não é assim completamente automático. Mas tem que ter a transposição nacional antes de entrar em efeito. Antes de entrar em efeito, cá, certo. Mas aquilo, pronto... Ainda falta. Ainda falta. Não é, não é? É. Por isso, cada país vai ter que aplicar aquilo... E até posso estar a dizer mal... Aquilo pode ser um regulamento e... Por isso é que aquilo até entra logo... Em teoria, entra logo em efeito. Mas agora não tenho a certeza. A gente pode voltar a ter cá alguém que saiba melhor disso do que eu. Ok. Então, a gente tem uns vários episódios a falar disto. Sim, sim. Podem ver um dos anteriores. Tenho a certeza que... Certeza que há lá a resposta, sim. Os nossos ouvintes mais... Mais... Queridos... Têm esse conhecimento, porque nós já falámos disso e eles já viram os episódios. Mas, entretanto, uma coisa gira é que a deputada, que me está agora a faltar o nome... Lídia Pereira. Lídia Pereira, foi falar disto no Parlamento Europeu e vamos mostrar. Muito obrigada, Sra. Presidente. Os mercados financeiros estão a mudar e as leis têm de mudar com eles. A digitalização e a descentralização são tendências inevitáveis. A emergência dos criptoativos traz riscos que temos de mitigar e oportunidades que não podemos desperdiçar. A Europa perdeu o comboio da inovação quando surgiu a internet e não soube liderar a revolução da internet das plataformas. Agora, não basta apenas apanhar o comboio. Temos de ser a locomotiva da inovação e liderar esta nova era de tecnologias financeiras da web 3.0. Há cada vez mais europeus a utilizar criptoativos para investir, para comprar bens e serviços ou mesmo para apoiar causas como a luta da Ucrânia pela liberdade e pela democracia. Estes ativos têm, portanto, de ser fiáveis e confiáveis para cidadãos e empresas. Temos de evitar os obstáculos legais e a burocracia que afastam o investimento. Temos de ter uma política fiscal competitiva para atrair os melhores cérebros e os melhores projetos. Temos de investir em infraestruturas digitais que facilitem a instalação das melhores soluções tecnológicas em solo europeu. Como em tudo, não há mudanças sem riscos. Os escândalos financeiros que conhecemos não seriam evitados por esta legislação, mas seriam mais difíceis de acontecer. Com o regulamento dos mercados em criptoativos, damos um sinal claro. A Europa quer regular de forma inteligente e virada para o futuro. E com o regulamento sobre transferências de fundos, sinalizamos que o combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e à fuga de sanções internacionais não têm aqui uma janela de oportunidade. A Europa pode estar orgulhosa com o passo que damos hoje. Desta vez não vamos assistir ao que se passa, desta vez vamos dizer como se vai passar. Obrigada. E acham que a Europa vai mesmo dizer como é que se vai passar? O discurso é bom. O que eu perguntava aqui se calhar era, eu concordo com ela que haver uma clareza regulatória é bom. Pelo menos as empresas sabem por onde é que se tem que reger e não há tanto perigo de serem apanhadas prevenidas. A questão é, será que… Não, e não só as empresas, quer dizer, os consumidores também não estarem a investir em plataformas mordosas. Certo. A questão que eu ponho aqui é, será que a Europa está mesmo a ser competitiva com esta lei? Pois, essa é a questão, não é? Se isto não pode, de alguma forma, prolificar potenciais… Aqui a pergunta é competitiva com quem? Competitiva com o resto do mundo. O resto do mundo. No geral? Sim. Sim, com a internet. Estamos a competir, neste caso das moedas ou dos criptoativos, estamos a competir com toda a gente. Será que a Europa se vai transformar num sítio apetecível de trabalhar, de criar cá coisas na área? Se formos, por exemplo, de outras áreas na tecnologia, a resposta tendencialmente é não. A maioria das… na Europa. Usando a Google, mais umas que estão na Irlanda e não sei o quê, não é? No resto, pá, está tudo no States ou na China. Mas isso aí eu diria que é mais por motivos fiscais que outra coisa ou de matérias-primas e não há muito a fazer pela Europa quanto a isso. Nos motivos fiscais, sim, mas nas matérias-primas. Não é… por matéria-prima não é. Matéria-prima na tech é… são cérebros, acima de tudo. Agora, acho que a questão… Sim, mas estavas a falar em Ásia, não tens grandes empresas com grandes cérebros na Ásia, pelo menos assim, altamente conhecidas, digo eu. Estados Unidos… Paulo Cabal, tens os TikToks e Alibabás e outros que já são grandes, não é? E que já competem com as Googles, etc. Mas pronto, a questão é, nenhuma dessas grandes está na Europa, não é? Ou é da Europa ou sequer apareceu aqui. E acho que há uma razão para isso e acho que a falta de… Não sei, acho que na Europa acontece algum esganamento mesmo das startups… Demasiado portacionistas, dirias? Sim. E pronto, não sei, vamos ver. Espero que com as cripto não aconteça, mas… Mas parece-me que vamos pelo mesmo caminho, desde sempre, da Europa. As coisas vão continuar a acontecer, mas as cargas fiscais são tão grandes e tal que é difícil mesmo uma empresa de cá competir. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Gostei de ouvir a Lídia a falar. Ela já falou mais vezes sobre criptomoedas ou criptoativos. Podemos ver se conseguimos trazer cá um dia destes. E quanto ao Mika, vamos então ver quando é que vai ser a transposição e iremos falar mais vezes nele. Entretanto… Sim, posso dar o ex novo… Mas já agora? Sim, por favor. Continua, Kiko. Não, eu ia só dizer só ao Mika, não é tudo mau. Hoje no Twitter havia muita malta a falar bem. Há uma ressalva para, no fundo, para… Os custodiais estão fora e não são taxadas e isso para DeFi é excelente, sendo que seja mesmo DeFi, não é? Não pode ser mais… E se for, então vai estar fora. E isso acaba por até ser uma cena polis. Agora, DeFi nem tudo é mau. É isso. Eu ia só dar um contraponto geral àquilo que o Kiko estava a dizer e por isso é que eu tinha perguntado no início, competitivos em relação a quem? Porque se estivermos a considerar-nos com os Estados Unidos, neste caso somos muito mais competitivos que eles, dado que lá há uma indefinição total das leis e vamos falar disso mais à frente. Portanto, acho que é necessário termos isso em conta e neste momento até temos empresas de cripto a dizer que vão sair dos Estados Unidos, portanto, diria que é mais fácil virem para a Europa do que ficar. Mas eles vão sair dos Estados Unidos e dizem que vêm para a Europa? Podem ir para outras jurisdições também. Depende dos serviços que vão oferecer. Podem começar a ir para os, sei lá, para o Dubai ou… Certo, podem ir também, certo. É isso. Obviamente podem ir para outras jurisdições. Será que a legislação que estamos a impor na Europa terá competitiva nesse sentido, não é? Essas empresas vão querer encontrar sítios mais apetecíveis, vamos ver. Certo. E se cada uma faz a sua análise, vamos ver o que é que acontece. É a mesma coisa que os brokers financeiros tradicionais acabam por ir à procura de sítios onde a regulação é mais leve. Mais amiga. Mais amigável, mas depois também acabam por ter… ou por sofrer mais. Também estamos… há outra coisa que se pode pôr, que é a legislação na Europa ser pesada, mas a proteção ao consumidor ser tão boa que os consumidores vão querer trabalhar com empresas que estejam na Europa. Pois é, esse é o meu ponto inicial, sim. Vamos ver, vai ser giro. Ou seja, ou ao menos, se forem-se camados, é por iniciativa própria. É porque quiseram atuar fora, não é? Por não haver proteção. Sim, só se podem culpar a eles para próprios. Pronto. É isso. Acho que o que é que acham que vai acontecer? Eu acho que uma pergunta mais interessante é o que vai acontecer quando uma entidade dessas que é regulada e começam a oferecer serviços de e-fi, whatever, e há um serviço qualquer que eles oferecem que é hardpool. A culpa não é deles, é um contrato qualquer que eles usam, pá, tiveram azar. Tipo, um contrato é grande, tipo um maker, um maker, uma coisa qualquer. Sim, mas aí eu acho que depende sempre do… daquilo que acontece. Os micros têm um… tem um… tem um… o Ethereum… E aceleram. Aí tu estás a falar de um problema técnico. Certo, um problema técnico. E a relação que vai proteger é do problema humano. Sim, mas isso não é um hardpool. Claro, um hardpool é diferente. Calma, eu não estou a dizer… Ele é um gajo que de propósito vai lá e saca o dinheiro. Mas acaba por ser um hardpool, não é? Pode ser propositado? Mas é um hardpool a mim? Não, mas… Sim, mas… Se o bug for propositado é um hardpool, mas… Não, não, não é um hardpool. Um hardpool no sentido… Estás a falar, por exemplo, de uma empresa que estivesse a oferecer Luna e a Luna começa a cair por aí abaixo porque coube um bug. Qual é a ver que seja, qual é o caso. Não me interessa se é isso, é um hack da Maker Down, não foi um hardpool. Certo, quando eu digo hardpool é no sentido de tipo, pá, tu não estavas à espera e tu tiveste o hardpool, é só nesse aspecto, não estavas à espera que houvesse ali um bug. Sim, como utilizador. Sim, como utilizador é diferente. Pronto, é mais por aí, é mais na perspectiva de pá, o utilizador não quer saber se houve um gajo que roubou ou se o contrato foi secamado e ficaram-se, estou para o utilizador no final, digo, vai dar ao mesmo. Portanto, é só nesse aspecto, mas pá, se uma entidade, vamos expor, se uma entidade regulada oferece o serviço de DeFi qualquer, o que acontece se os meus utilizadores todos dizem pá, vocês estão protegidos aqui. E de repente há uma cena dessas. Só por perceber o que é um entanto. Eu aí penso que estás salvaguardado porque estás a interagir com o contrato e estás a estar nos teus termos a dizer que os teus fundos estão colocados no contrato. Os teus fundos, os fundos do cliente, estão ligados com o contrato. Na minha opinião, a regulação e a proteção do consumidor não se pode aplicar a problemas técnicos desse género. Não vejo, pelo menos, a conseguir uma aplicação direta. Pode haver um seguro. Mas que vantagem, então, é que servir, repara, porque qualquer serviço que eles poderão oferecer à partida é um serviço que já existe de DeFi, ou seja... Eu acho que existe aqui muita confusão em onde é que o Mika se aplica. porque na maioria das plataformas de DeFi não se vai aplicar. É um bocado por aí. Porque eu percebi em nenhuma. Sim? Eu estou a dizer na maioria porque pode haver algumas que mantenham alguns pontos de centralização que necessitem. Um swap qualquer centralizado, uma coisa assim. E bridges? E bridges à partida são um desses pontos. A malta às vezes esquece, pá, DeFi binário, ou é, ou não é. Tipo, não há muito meio termo. Ou é descentralizado ou não é. Tipo, não há, tipo... É, a partir do momento que existe alguma coisa mais centralizada, é centralizado e pronto. Quanto, tipo, né. Mas pronto, entretanto, já não sei quem é que foi-se. Acho que era... Até tenho aqui. A Cristina Lagarde disse que o Mika 1 estava feito e que queriam trabalhar no Mika 2, que era para regular mesmo esses mercados centralizados. E nós já dissemos boa sorte. Exato. Pois. E depois aí há aquela distância que vai entre... O que se quer fazer e o que se pode fazer. E o que se consegue fazer o enforcement, não é? E na Intindify é mesmo... Pá, é o que é. Vamos a frente. Projetos portugueses. Esta semana houve o anúncio de um projeto português impecável. Até vão ficar paneleiros. Olá, gente boa. Quem vos fala é Quimbarreiros. Quero-vos convidar para, no princípio do mês de Maio, muita atenção. Vão sair mil NFTs do Quimbarreiros. Portanto, muita atenção ao King FT. E viva o King FT. E mais nada. Mais nada. Então, like. Bastante. Por acaso, eu... Vou ter de comprar. Vou ter de comprar aqui. Eu quero um King FT. Sim, sim, sim. Ó pá. Se é do Quimbarreiros vale a pena. Óbvio, não é? É pá. Não é o primeiro artista português a lançar NFTs. Mas é o King, meu. Mas é o King. Exatamente. Era isso. É o King. É o maior. É o maior. Mas quem é que foi o primeiro? Ou quem é que já lançou antes? É pá. O já cá tínhamos ouvi-lo-se também. Certo. Ah, ok. Estás a ver. Estás a ver. Artista geral. E houve um músico... Ou uma música... Uma música. Um músico, pronto. Que também lançou. Mas agora não me lembro qual é. Quem foi? Lá no que chegámos... Chegámos a tentar convidar... Não estou recordado. Mas não é o primeiro. Pronto. Já existiu outros. Mas este é o King. Eu vou querer um King FT. Mas que já não vais comprar. Vou comprar. Vou mintar um King FT. Exatamente. Pelo que eu vi, vai dar direito a ser nós com o King. Ah, é? E pá. Sim. Eu compro a qualquer dele, mas é fixe. Boa, boa. Top. E acho que já está com ele. Exatamente. Boa. Vou comprar o West. Mas já terá de um King. Vamos embora. O que é que será? Pá, deixa-me calma, calma, calma. Pá, tu já estás a arrancar calma, calma. Que eu, ele foi logo... Pá, eu já, já, já uma vez... Isto já, já... Pá, isto já é na primeira vez que o King Barreiros fala de NFTs. Isto já aconteceu, pá, há um ano, ou whatever. Quando estávamos no Pico da Bolo. E ele foi falar no Twitter se devia fazer NFTs. Pá, obviamente deve ser a equipa de... Pá, a pessoa que chamou de King Barreiros, não é? Óbvio. Estou filho. Mas pronto, mas já mostrava o interesse nessa altura. Pá, eles agora estão-me a fazer um projeto. Pá, eu, óbvio, quando vi isso, foi logo contactá-los. Mano, Real Fever, tipo, música era brutal. A gente fazia uns NFTs bacanas das suas cenas. Se trata-se da coisa de mostrar alguma coisa. Mas pronto, pá, o gajo, os gajos, por acaso... Pá, conheciam o CryptoCafé, ainda perguntaram se estava... Pá, o podcast continua. Vou falar do que é NFT. Pá, obviamente que estamos aqui a falar. Obviamente que sim. Mas pronto, mas eu achava... Pá, espero que um dia me haja assim um salto para uma coisa, tipo, mais... Pá, que seja diferente, não é? Pá, arte, narrativa, eu gosto. Pá, não estou a criticar, pelo amor de Deus, eu vou comprar, portanto. Mas, pá, coisas diferentes, com música. Adorava, adorava. E atenção, eu não estou a dizer isto, não faço ideia do que é que se podia fazer. Portanto, estou só literalmente a mandar, tipo... Sim, façam. Caralho para a pogueira. Sim, mas imagina o público que isto vai atingir, estás... Ah, é brutal, é brutal. Incrível. Estou super chitado. Vai ser épico. Sim. Venham os NFTs também. Também estou... Acho que vão haver aqui quatro NFTs neste grupo. Se o Riclas não quiser, eu compro dois, o que seja. O Riclas não vai resistir, vai, vai. O Riclas também vai querer. Vai querer. Já, agora, o jantar com o Kim Barreiros. O que é que vocês acham que seria o jantar? O que é que o Kim Barreiros jantaria? É pá, vou a pergunta, meu. Cabrito. Vitela. Vitela. Uma vitelinha. Parece-me bem. Eu acho que o Kim é o homem do leitão também. Sim, parece-me que sim. Tudo o que é de prato típico, acho que vinha. Pá, 10 cajas de vinho tinto. Isso. E bom. E bom. Sim, 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 sim. Claro. É isso. Venham os Kim FTs. Uma coisa giro. Como estavas a dizer, ele falou nisso no Bull Market. É quando toda a gente quer lançar projetos. E está a lançar, isto, não é Bear Market. Está meio bullish, mas está a lançar agora em baixo. Há que dá valor. Ou seja, não deixou a ideia morrer, só porque estava tudo em cima. É verdade. Há que dá valor. Muito bem. Grande a Kim. A gente vai... Queremos NFTs do Kim. Venham eles. Já agora, é maior disso no vídeo. E é só fazer a ressalva, porque acho que o Kim até levava a mal. Quase a comida favorita dele é bacalhau. É verdade. Ele tem uma música. Sim, mas é só o da Maria. Ele tem uma música. Ah pá, mas perante. Eu não disse bacalhau por causa disso, né? Tudo bem, o senhor da Maria, é verdade. Deve ser feito uma panela de pressão. Está bem. É isso. Venham os NFTs do Kim. Mais cenas. Pessoal, vocês ainda têm os vossos etéreos. Quando é que foi a última vez que olharam para a vossa carteira? Ainda tenho os vossos etéreos. Já ficaram sem eles. Já ouviu tudo. De drenagem de moedas. E que, ao contrário do normal, está a afetar pessoal mais antigo. Pessoal técnico que está a ver as suas carteiras irem a zero. E não sabem porquê. Que é problemático. Ainda não há uma razão para que isto esteja a acontecer. Pá, Ian, o malta entra em pânico. Parece que não afeta só a MetaMask. Não, Ian, não tem a ver com a MetaMask. Não está a afetar inclusive carteiras que... A hardware. Exato. Sim, hardware, Wallace, está a ter tudo, basicamente. Ou seja, não é propriamente... Diz-liz Kiko, força. Não, não, são só alguns pormenores aí. Depois parece que só está a fazer target a malta com algum etéreo. Não é malta com meia dúzia de etéreo em show. Com algum não, com muito. Com muito, sim. Já foram 5 mil, no mínimo. 5 mil não é nada a malta de etéreo em termos. É estranho. Repara, a única cena que me chamou a atenção foi ter sido feito por quem foi. Percebes, não é tipo... Ter sido feito por quem foi... Sim, porque é uma pessoa que está envolvida com a MetaMask. Ok. Alguém tem de know-how. Alguém tem de know-how. Quem anunciou. Quem anunciou isso. Quem descobriu isso. Sim, sim, sim. A Nivela portava-se a falar... Eu não me lembro do handler dela. Mas pronto, mas... Pá, porque a minha primeira intuição foi tipo... Pá, ninguém... Pá, que eu assim costumo seguir estar a falar disso. Portanto, pá, deve ser tipo alguma merda que me interessa muito. Mas depois eu comecei a pensar e realmente o facto de não estarem a falar disso também é mau sinal. Porque se fosse uma coisa que fosse assim tipo cagada e banal e fosse irrelevante, já tinham dito que era irrelevante. Percebes o que eu estou a dizer? O facto de ninguém estar a falar disso, tipo... Ninguém que importe que eu tivesse as partidas do Zach BTC. Pá, malta dessa que já está habituada a fazer esse tipo de merdas. Pá, acho um bocado weirdo. Mas pronto, vamos esperar mais uns dias. Para o que é que se passa? Mais umas experiências. É pá, sim. É um bocado preocupante. Poderá ser. É que não se sabe... Aliás, é preocupante. O mais preocupante aqui é que não se sabe qual é que é a fonte. Simplesmente carteiras ou calhas veem as suas moedas irem à vida. A parte preocupante é... Sim, força Kiko. Não, é que depois têm um boed por menores estranhos. Tipo, imagina... Prenam os fundos todos de uma vez na wallet. Fazem tipo swaps entre vários utilizadores. De uns para os outros. De uns que estão a ser hackeados, não é? De uns para os outros. E depois é que consolidam tudo e tiram fora. E depois, pelos vistos, ignoram o BNFK. Almoço assim, menos mainstream. Ou seja, pá, não sei. Dá um bocado a sensação que é tipo um bot. Sim. Ou seja, isso aí é outro programado. É weird. É muito estranho. E depois é isso. Depois é tipo, aparentemente, não há grande ligação entre os utilizadores. Os softwares. Havia utilizadores com Linux, com Windows. Havia utilizadores com Chrome, com Firefox, com Metamart. Masca, com várias wallets. E havia utilizadores que tinham feito transações há muito tempo. Há pouco tempo que tinham interagido com, pá, com Dapps. Outros que não tinham interagido com. Sim, não existe qualquer padrão. Não existe qualquer padrão. Pá, isso é que é o problema. O facto de não encontrar um padrão. Não houver um padrão óbvio. Pá, ou seja, o meu momento está especulado. Mas eles têm que ter qualquer coisa em comum, não é? Não, eles vão ter qualquer coisa em comum. Pá, parece-me a mim. Pá, o que eu... Digo eu, o meu ponto de especulação poderá ser um zero day qualquer. Ou seja, uma merda qualquer desconhecida que poderia comprometer. A segurança das seeds ou das private keys ou whatever. Pá, mas eu acho um bocado, pá, descabido, sinceramente. Mas pode, pá, o meu conhecimento também é limitado. Existe uma especulação. Tem que ter a ver com a brecha do LastPass. O gerenciador de passwords. Em 2022. Onde os hackers obtiveram bastante informação. Nomes, e-mails, endereços. E os vaults encriptados do pessoal. Pá, por muito que os vaults estejam encriptados, se estivés lá a tua seed, existe um incentivo para tentar desencriptar, se a tua password não for muito forte. É verdade. Mas é só uma especulação. Não se sabe. O destino dos jetérios tem sido trocados por bitcoin e os bitcoins têm ido para mixers. Não tem... Está a seguir o caminho normal. É o caminho normal. É o caminho normal. Não é que está normal. Nesses casos, não é? Sim. Agora não há tornado de cash, não é? Ah, pois. Não há. Aliás, acho que eles têm uso o tornado de cash. Mas não tenho aqui nos apontamentos, portanto, vamos assumir que não usam. Pá, vão vendo as vossas carteiras e vejam se não foram roubados. Se forem roubados, a TAI fez um formulário para vocês poderem meter as vossas informações e para tentar chegar a um padrão. Ver o que é que o pessoal que está a ser roubado tem em comum para tentar chegar à causa da situação. Isto é um bocado problemático, não é? Porque se a tua chave de Ethereum for comprometida, tens... Aliás, se tu assumires que a tua chave pode estar comprometida, é um 31. Tires que tirar todos os teus tokens dos contratos e dos defs e afins e passar para um novo. Ainda por cima, repara, uma coisa que ela fala lá que é bué da giro, mas que é ridículo, é... Malta, vocês não têm tudo na mesma seed. Bro, o Ethereum é literalmente feito para tu teres tudo na mesma seed, mano. Por isso é que tens multiple accounts. Estás estúpido ou quê? Tipo, pá, que argumento tão estúpido? É verdade, mas é tipo, não há outra forma. Não, não é isso. Fazer tudo na normal até ser estúpido. Mas é só isto, porque só tem uma wallet, por amor de Deus. Não, é 100% de acordo, mas um user normal, o gajo normal, que imagina que tem uma wallet... Porque se é um gajo normal, nós estamos a pensar um gajo que é, tipo, pá, que percebe um mínimo de cibersegurança para se precaver um bocado, estás a ver? Ou seja, pá, usa um device ou dois, talvez, estás a ver? Pá, com algo... Percebes? Eu estou falando de um gajo típico. Um gajo típico. Um gajo típico de e faz uma carteira. Uma carteira com muitas contas diferentes, estás a ver? Pronto. Portanto, é um bocado anti o próprio conceito do Ethereum, que é, tens várias contas. Pá, portanto, isso é um bocado estúpido. Mas é o que é. Mas é o que é, pá, é o que é. É chato. É como eu dizer assim, pá, isto tem vários ledgers. Pá, o mal-te usa um ledger, mano. Tipo, aquilo é uma sede, portanto. Pá, se aquela sede fosse... E achas que a user interface poderia evoluir para permitir fazer isso de forma mais simples? É pá, claro, mas... Aqui é uma questão de user interface. Não, eu concordo contigo, mas aí tu vais voltar para trás, porque a sede veio para resolver exatamente este problema. Sim, 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 concordo, concordo, concordo. Nós te queremos andar a partir para trás, não é? Mas a questão do Kik também é importante, que é... Claro, que é teste... Não cometeste tudo num único sítio. É pá, mas Indify é difícil, meu Paulo. Eu sei, eu sei, eu sei. Essa cena de não fazer as coisas com várias... É estúpido, Indify. Quem é que faz isso, Indify, mano? Ninguém... Pá, pouquíssima gente... Pá, é ridículo. Não faz sentido. Como é que está... Como é que está... Já agora, isto já é um bocado à parte do tema, mas como é que está a questão de multisigues em Ethereum? É fácil de usar? É difícil? Porque imagina, ok, a tua sede pode ser comprometida, mas tu podes fechar a sede num sítio... Certo. Extremamente lixado, pá, está offline, pronto. Não, isso é nada fácil. Tens um protocolo para isso, que é o Gnosis. Mas depois de usar multisigues para assinar transações é fácil? Que é bem. E usar interface, pronto. Preciso de usar interface aí. Sim, sim, sim. Ok. Que é bem. Sim, mas... Não é que resolva este caso, mas é um ponto importante para a segurança. Pá, eu acho mais um... Por exemplo, eu acho um ponto mais importante para a segurança, tipo, sei lá, não descobrir estas merdas. Aliás, não não ver estas merdas. Pá, é o que é. Se resolvi. Mas depende, mas depende, repara, porque é o que eu estou... Isto aqui ainda não é nada, isto é um boato. Pá, neste momento isto é apenas um boato, está a ver? Pá, tens malta que realmente perdeu a moedas, mas tu não sabes por que tu tirei a que é, não é? Sim. Qual é a razão? A razão até pode ser uma coisa bastante estupida, sim. Se calhar o pessoal tinha a chave guardada no TXT-NPC, pronto. Está bem, é possível. Não se sabe. É isso, vamos ver. Esperamos para os próximos episódios. Vamos falar de Jameson. Não se deram todos a um contrato, igual, o mesmo. É isso mesmo, é isso. Não se sabe. A partir de não é isso, a ideia é que foi mesmo as chaves que foram roubadas. Esperava-te que isso. Mas é isso, próximos episódios. Não, estamos falando nisso, viste aquela, viram aquele denúncio da Trezor, com o gajo, com a Trezor ao peito, ao pescoço? Já. Eu também estava a dar polémica, que era a malta, tipo, por amor de Deus, não façam isto. A Trezor fez um anúncio, que no fundo, pá, é como blá blá. Ah, é um anúncio, é uma cena mesmo, acho que tinha mesmo um defeito ocular. Que era quê? Tinha defeito o quê? Um colar. É um produto específico. Tipo, rouba. Se andarem com um Trezor ao pescoço, metam lá só os fundos que é para serem roubados. É só o decoy. É tipo Hot Wallet. Exatamente. É carteira, não com carteira ao pescoço. Sim, é estúpido. Apareceu aqui há alguns tempos, foi o Snoop Dogg num concerto qualquer com a Trezor dele, mas, pá, encrustada em diamantes ou não sei o quê. Pronto, e agora a Trezor achou que era boa ideia. Mas o Snoop Dogg tem... Tem segurança de roubados. Com roubados. Claro, tipo, não somos todos o Snoop Dogg. Exato. Não viaram tal Snoop Dogg? No, you're not. Pessoal, Jamesong. Conhecem? Sabem quem é Jamesong? Ninguém sabe quem é Jamesong. Quem é Jamesong? James é um cidadão que em março de 2019 foi assaltado, coitado, e, pá, foi férias uns dias e quando voltou a casa reparou que uma mala com 400 mil dólares tinha sido roubada. Ele chamou a polícia, como qualquer pessoa, e, pá, disse, ainda informou a polícia que à partida tinha sido alguém conhecido, porque ele tinha a mala escondida atrás de uma daquelas caixa de ventilação que as casas costumam ter, claramente inspirado no Breaking Bad. A polícia ficou... Achou um bocado estranho ele ter... Ter 400 mil dólares numa mala e, então, no lugar de ir atrás do ladrão, fizeram o que a polícia por norma faz, que é repassaram o caso para a autoridade fiscal lá do sítio, para a T dos Estados Unidos. Isto iniciou uma investigação que culminou na busca da casa do James, onde não encontraram nada menos do que 50 mil bitcoins. Grande a James. Ah, não sei quem é. Era o gajo que encontrou um bug no Alphabet. No Silk Road. No Silk Road, sim. Sim. Basicamente, o que está a dizer? O James, em 2011, frequentou o Silk Road, andou lá à procura de bugs e, através de várias contas, conseguiu sacar 50 mil bitcoins ao Silk Road. Entretanto, quem não gostou muito foi as finanças lá do sítio, que confiscaram-lhe tudo. Ainda confiscaram mais de 600 mil dólares em dinheiro, ouro, prata, ainda prenderam um homem por um ano. Coitado do James. Ele a pensar que ia chamar a polícia para estar descansado e acabou. Acho que o bug era que ele fazia o withdraw, mas como é que era o bug? Era bem de estúpido. Imagina, ele fazia o withdraw e não esperasse pela confirmação da transação e fosse lá e fizesse o withdraw outra vez, dava. Ou seja, o site não ficava à espera da confirmação da transação e permitia-te fazer o withdraw infinitas vezes. Ele apercebeu-se disso. Então, basicamente, ele fazia o withdraw, voltava a enviar o bitcoin para lá, fazia o withdraw várias vezes. Ou seja, no fundo, estava sempre a multiplicar o bitcoin. Também há muitos anos havia um bug nos bancos que tu se mandasses uma transferência com dinheiro negativo, recebias essa quantia. Portanto, era um assinante do género. Entendo aqui. Aqueles bugs clássicos. Isso é top, meu. Já não funciona. Pá, podes ter a sorte de encontrar um site que funcione, mas pá, a partir desses bugs a malta já resolveu nos anos 90. E vocês sabem onde é que o James tinha os bitcoins guardados? Tinha parte deles num cofre, na cave, e outra parte deles dentro de um mini-PC, uma espécie de Raspberry Pi, que estava dentro de uma caixa de pipocas dos cheetos, que por sua vez estava debaixo de uma cobertura, no armário da casa de banho. Essa história é toda surreal. E o gajo teve aqueles bitcoins durante anos e anos, praticamente sem lhes mexer. Sim, e foi apanhado porque o assaltaram, quer dizer, ele primeiro é assaltado por um ladrão comum e depois chama a polícia e é assaltado duas vezes. É por isso ter azar. Fónix. Ainda vai preso. Pronto, é o ladrão que rouba o ladrão, não é? Pois, não se aplicou desta vez. Vocês acham que a sentença do James é justa? Ele apanhou o quê? Um ano, não foi? Um ano, sim. A sentença foi por o quê? Por ter roubado os bitcoins da Silicon? Exatamente. Acho que não era por tentar a tentativa de lavagem de dinheiro ou assim, uma cena qualquer. É pá, isso é que essa história é uma coisa surreal. Se fosse lavagem levava mais tempo. Calhar levava mais, já. Não, era só um ano. Sim, roubar o Silk Road é na boa. Benito. Eu acho que a pena parece-me ser um bocado do estilo temos que punir este gajo de qualquer forma, mas no fundo ele roubou. Pois. Parece-me que é um bocado isso, sinceramente. Mesmo que tenha sido o Silk Road, ele roubou. Ele roubou os coitados, os utilizadores da Silk Road. Não, no fundo nem eram os utilizadores, era a plataforma em si. Não, mas a plataforma, os bitcoins não eram da plataforma, eram dos utilizadores. Sim, uma parte dos bitcoins da plataforma não era da plataforma. Mas agora que vocês estavam a falar disso, sim, o que eu li na notícia era isso, é que ele estava a ser condenado porque roubou os utilizadores da Silk Road. Estava na posse de fundos de utilizadores. Portanto, lá está. É, pode ser que o Sama apanhe um ano também, se ela não se... É possível. Uma das características engraçadas desta apreensão é que são 50 mil bitcoins. Isto já foi em 2021, quando ele foi apreendido. Só agora é que foi noticiado. Na altura o bitcoin, não sei quanto é que foi o dia, mas pronto, o valor total era 3.400 milhões de dólares. Foi o que foi apreendido. O que faz isto? O valor... O maior valor de bens confiscados até o momento. Sempre. Nos Estados Unidos, sempre, sim. Sendo que o bitcoin era suposto de ser inconfiscável, estava a ter recordes no que toca a confiscar cenas. Quando guardas numa caixa de Pringles, sabe também é o que acontece. Mas não é o primeiro a levar com bitcoins confiscados a serem confiscados. Se fosse inconfiscável, não havia confiscação de bitcoins, portanto. Exatamente. E foi assim que o governo americano ficou cheio de bitcoin, não é? Mais uma vez, eles já ficam cheios de bitcoin muitas vezes. E acho que eles até estão para vender 10 mil, o que é que é agora? Aqui há uns tempos estava a ver um podcast maximalista de bitcoins. Muito. E eles estavam a discutir isto. Confiscação, velho. Eles estavam a discutir isto e às tantas um deles dizia, apá, já, eles vão vender agora. Podiam fazer muito mais dinheiro se vendessem no topo, não é? Ou vendiam no fundo, não é? Mas, tipo, realmente, quando é que é a boa altura para o governo vender o bitcoin? É quando está no fundo para afundar o mercado? Ou é quando está no topo para fazer o maior profit possível? Ou é ignorar o mercado e vender para não? E vender quando for, já, que é o que eles querem vender. É dinheiro à bora, tipo, eles se confiscaram. Claro, é isso, é isso. Portanto, isso para mim foi a pior cena do podcast, é que eles às tantas estavam a tentar medir o profit e um deles dizia, tipo, ah, já, porque eu não sei qual é que foi o valor de aquisição deles. E, opá, tipo, isto foi confiscado, não é? Zero. O valor de aquisição é zero. Quer dizer, opá, não é zero porque eles têm um custo, não é? Tem um custo opressional. Exatamente. Do FBI e da, sei lá, da malta toda que emprega. Mas, pá, enfim. Pá, com o Bitcoin, a desculpa de perder tudo num acidente de barco não resulta. E, por falar em perder tudo num acidente de barco, o Monero faz nove anos. Ou fez nove anos. Grande da Monero. Kiko, o que é que mudou em nove anos? Conta-me. Ui, tanta coisa. Sei lá. Muita coisa, não é? Basicamente, é isso. O projeto começou como querendo ser uma moeda privada, se bem que quando começou não era bem privado e hoje em dia é maior moeda, maior projeto com moeda privada. Ou menos com maior market cap, não é? Mais pesado? Sim. Sim, pá, e aí se mudou tudo menos o core principal, não é? E aquilo é que se propunha. E acho que isso é o fundamental. Enquanto isso se mantiver, o resto pode mudar o código ou, pá, o protocolo. Parabéns. Parabéns ao Monero. E daqui a dois meses estamos na Monero Con. Sim. Se tudo correr bem. É isso. Vamos falar no zumbido do diabo? Pessoal, falando em mineração, normalmente o que o pessoal se costuma a queixar é que isto gasta muita energia. O Bitcoin gasta energia, isto é mau para o planeta, gasta água de energia. Entretanto, o que as pessoas da Niagara Falls descobriram é que a energia não é o único problema. Desde que a China baniu a mineração de criptomoedas, em 2021, os Estados Unidos foram um dos maiores pontos para os mineradores. E, em específico, Niagara Falls, que é conhecido pelas suas quedas de água e atraiu empresas como a Block Fusion e a US Bitcoin, que são duas empresas de mineração, devido à sua energia hidroelétrica muito barata. Parece bom. O problema de teres muitas coisas a minerar é que tens muitos jaziques e os jaziques têm muitas ventoinhas que fazem um barulho de caraças e os moradores locais estão a queixar-se daquilo que parece o zumbido do diabo, faz boi da barulho. Entretanto, por acaso não tenho aqui o som daquilo, mas aquilo faz mesmo muito barulho. Está numa zona residencial e os moradores não conseguem dormir sequer. Há uma solução que é fazer watercooling. O barulho ajuda bastante. Não remove a 100%, mas o facto de os miners ficarem debaixo de água... Água não é água, é um líquido, é um condutor. Ajuda bastante, mas isso é um custo extra, não é? Tipo, sempre uma operação. Sim. Entretanto, os moradores conseguiram juntar-se e convenceram as autoridades locais a fazer alguma coisa. As autoridades já pediram às empresas que parassem a operação e obrigaram-nas a parar até de conseguirem ter um funcionamento abaixo dos 50 decibéis. A Block Fusion interrompeu, a US Bitcoin continua em atividade, mas diz que está a trabalhar para resolver, para meter a coisa mais baixa. Vocês não podiam ir só, tipo, mais para longe, um bocadinho? Sei, de uma zona a mais, não é? Sim, uma zona industrial, se calhar. Sim, ou não povoada, no meio de um pinhal, não sei. Ou junto mesmo às cataratas faz muito barulho de água, por isso sempre abafava. Penham lá as minhas. Sim. Estava a fisquia. Ao pé das cascatas. Isto é um problema dos ASICs, não é verdade? Quando a moeda é minerada por ASICs, existe um incentivo a ter tudo num sítio para ser o mais eficaz possível e mais... Sim, isso não é de ASICs, é de qualquer operação de mineração. Se puderes concentrar, ganhas sempre... pá, a descentralização não é eficaz, mas também não foi para isso que foi feita, não é? Sim. É, o pau, o pau é isso, não é? Tipo, o pau é ineficiante por design. É isso. Pronto, podem meter na lista quando começarem a dizer que, ai, o Bitcoin gasta muita energia. Dizem, não, gasta energia e também faz muito barulho. Pois, mas a pessoa lá está a se esquecer que, neste caso, é uma energia 100% limpa que está a ser usada para minerar Bitcoin, mais uma vez. É chato o barulho, já. Mas isso também se resolve. É outro tipo de poluição. Mas também se resolve, não é? Tipo, mas já é um investimento extra. Vamos ver. Vai ser giro. Pá, vamos ver. Estas empresas, entretanto, foram... Bom, andam sempre à procura de energia mais barata, por isso é que foram para este local em específico. A Europa não é um sítio muito fixe para minerar, porém não? Porque a energia é cara, em geral. A energia é cara. Ouvi há uns anos falar do pessoal da Kodak, que tinha umas barragens e caraças e queria aproveitar, mas nem sei como é que isso ficou. Pois, pá, isso em teoria pode ser feito até em Portugal, mas, portanto, quanto eu sei, nós não temos muito excedente. Ou temos algumas a boeda intermitente, também. Pois é. O problema das renováveis é que é intermitente. Se for uma cascata, ou como é este caso, aquilo é... está sempre para andar. Agora, as nossas barragens chegam ao verão, também tem que as desligar. Sim, mas... O soar só funciona a dia. Sim, o ideal é uma solução mista, em que se não há sol, há vento ou chuva, então há água ou vento. Um dos três, normalmente, está a funcionar. A partida, se não há ver, isso queima-se carvão, que é para compensar o que se pode... Não, ou fala em Portugal, fazes, não é? Armazenas, há água para depois descarregar quando é preciso. Sim, sim. Por acaso, o nosso sistema até está giro. Quando existe excedente, carregam as barragens. É isso. Vamos esperar por mais notícias do zumbido do diabo. E agora, para terminar o episódio, vamos falar, se calhar, do Larry David, que está em apuros. Parece que está a ser Larry David, está a ser processado. Para quem não viu, isto foi o anúncio do FTX no Super Bowl, feito pelo Larry David, em que ele dizia que não acreditava no FTX, e agora estão tentando processá-lo porque ele fez o anúncio do FTX. É giro. Sim, havia outra notícia também, que era a Taylor Swift não aceitou não sei quantos milhões, acho que era 100. 100 milhões. Sim, porque foi a única que perguntou se eles trabalhavam com securities. E como eles disseram que sim, ela não aceitou. Mas por acaso a pergunta da Ones, nesse sequer, foi a razão para eles irem à falência? Se eles conseguissem ter respondido de outra forma? Não, mas era por não que ela. E aparentemente foi das poucas que fez as perguntas, não é? Exato. A maioria limitou-se. Pelo menos que deu um advogado ao brulho para fazer as perguntas certas. Certas, sim. Mas foi o Larry David e foi o Shaquille O'Neal também. Larry David, Shaquille O'Neal, Tom Brady, Eddie Garrison. Não, espera aí. Já estou a dizer nomes de mais. O Eddie Garrison é o gajo que está a processar. Estou a entrar aqui nos nomes, mas está do outro lado. Mas pronto, está a processar estas três pessoas numa ação conjunta para tentar... É o que é? Por acaso, aqui nem sequer estou do lado da pessoa que está a processar. Eles simplesmente estavam a trabalhar? Sim, é isso. Eu acho que, neste caso, eles podem processar a FTX. Agora, os atores fizeram os anúncios... Isso, estavam a trabalhar. Faz parte do trabalho deles fazerem uma atuação. Não sei. Sim, nem é muito o trabalho deles chamar a policiar também. Foi, 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 foi o anúncio, sim. Agora, depende se era só isso ou se estavam a fazer mesmo algum tipo de solicitação de solicitação do serviço. Ou seja, para ti qual é a diferença, então, que eu não percebi? Se estiveres a ser pago para fazer um anúncio, literalmente, não vejo grande problema. Agora, se a pessoa estiver diretamente a solicitar investidoras, tipo, olha, venham desta forma que isto é muito bom, parece-me um pouco pior agora. Também não vou dizer que... Mas aí mete outra coisa que quer dizer. Tu não sabes que a empresa está a ser fraudulenta. Sim, mas então, isso vais dizer o mesmo de todos os youtubers que fazem promoção no YouTube de empresas que se revelam a ser uma merda. Pois é. Caros fatos da vida. Mas aí é uma linha complicada que é... Uma coisa é que estás a fazer uma promoção ou sabes que a empresa é fraudulenta... Concordo que é uma linha complicada, mas é o que... Sim, sim, sim. Não, e acho que depois também há... Tem haver uma linha. Também há uma linha em que, pá, é explícito em que eles estão a ser pagos para fazer uma promoção à plataforma, ou seja, o que for, não é? Ou os outros casos em que isso não é explícito, não é? Eles estão a ser pagos para... Pois, sim, claro. Sim, e acho que é isso, não é da competência, mais uma vez, pá, desses atueiros de serem na polícia e andar a policiar as plataformas, não é? Agora lá está. Por isso, por uma razão, eles têm advogados e pagam bem, não é? Pois, vamos ver. Mas, na verdade, é complicado. Pá, por alguma razão nós não fazemos publicidade a ninguém. Não queremos metermos nesses problemas. Mas é complicado... Não podes aceitar um trabalho... Ou seja, para aceitar um trabalho tens que ter um conhecimento de uma área que se calhar não dominas. Não sei. Ainda por cima, no caso da FTX, que é reputada e toda a gente... Caralho, ou seja, eles enganaram... Meio mundo. Meio mundo. E o pessoal com... Que supostamente tinha conhecimento, caiu. Portanto, o que é que estes atores poderiam saber que os outros não sabiam? Mas é ok. Está certo. É o que é. Vamos ver. Próxima... Mas está agora? E depois, em relação à FTX, não sei se falámos nisso a semana passada, mas nós falámos sobre o que é que o plano de criadores conseguiu recuperar de bens da FTX. 7 mil milhões. Já. Já falámos por alto, sim. Acho que sim. Acho que falámos nisso, sim. Sim. Não sei se é o desenvolvimento, entretanto. Não, não. Não houve mais nada. Estava-me a lembrar disso agora, dado que ele falou na FTX. Sim, nós tivemos foi o Gensler e não falámos. Foi hilariante. Certo, exato. O Gary Gensler, que é o Chairman da SEC, que foi ao Congresso responder às questões dos congressistas. E numa interação bastante engraçada, um congressista perguntou-lhe três ou quatro vezes se Ethereum era security ou commodity e ele nunca respondeu diretamente, andou ali às voltas sem nunca responder à questão. Evitou de responder à questão para não se concordar de alguma forma. Ah, sim, mas ele não é propriamente político. Ele é uma reguladora. Pois é. E aqui nem por cima, não é? Ele já no passado, noutra declaração, praticamente diz que não, que não era uma security. Diz já há muitos anos, quando a questão se pôs a primeira vez, não é? Sim, mas quando ele ainda não estava na SEC. Ah, ele ainda não era na altura, ok. Não, não, não. Também foi o outro Chairman, o anterior Chairman da SEC, que disse que era uma security. Ou que não era, desculpa, que não era uma security. Mas, opá, porque depois, e depois a cena é a lata de dizer numa outra declaração que há clareza regulatória, mas não sabe dizer o que é, como é que classifica um dos ativos principais. Essa clareza regulatória que há nos Estados Unidos. Muito bom. Mas já agora, deixa-me continuar, que é, por causa disso, ou em parte, por causa disso, que estávamos a falar ainda há bocado na questão das empresas dos Estados Unidos poderem sair, que a Coinbase está a fazer um exchange de derivados nas Bermudas. Teve a licença aprovada esta semana. Será que é desta vez que eles vão ter Monero? Eles que achavam que não ter Monero porque os Estados Unidos não deixavam. Podem ter na entidade internacional, sim. É giro. Está na altura de voltarmos a atacar os gajos com assédio. É-se para. É tão Monero, é tão Monero, se achar. Pessoal, estamos a acabar o episódio e já vamos numa horinha. Eventos. Para a semana temos o Coimbra Blockchain Week, que se ainda não se inscreveram, ainda há bom tempo. Vamos ter o Coimbra Blockchain Week, 26 a 29. Vamos ter o Português Bitcoin Week, Vila Junqueira, 20 a 23 de Maio. Monero Con, 23 a 25 de Junho, mas em Praga. E se quiserem ir ao Algarve, à Blockdown, vai ser de 10 a 12 de Julho. Portanto, não vos falta eventos. Inscrevam-se, participem em cenas. Espero que tenham gostado do episódio e não se esqueçam de meter o gosto. E até para a semana. Bye-bye. Tchau. Beijinhos. Adiós. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma.